Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre uma dica de leitura, tá? Hoje é o nosso vídeo da semana sobre dica de leitura. Eu sempre tento fazer um vídeo por semana sobre dica de leitura pra ajudar as pessoas que estão lendo um livro por semana, assim como eu me comprometo a ler um livro por semana. Então, eu sempre faço o vídeo depois que eu termino o livro. Se eu não fiz vídeo uma semana, é porque aquela semana eu não li. Então, eu comecei a ler a minha décima primeira leitura, que é um livro chamado A Startup de 100 Dólares. É um livro baseado no mercado americano, tá? Por isso que é 100 dólares e não 100 reais, mas é um livro totalmente prático para o Brasil, para os dias de hoje. Na Startup de 100 Dólares, o escritor, ele tem um negócio digital, um negócio online, um negócio que ele toca a partir da internet, ou seja, sem ter uma base, não quer dizer que ele venda produtos só pela internet. Tanto que ele mostra vários exemplos de pessoas que vendem mapas, de pessoas que vendem passeio de cavalo, só que começaram um negócio com essa estrutura de 100 reais em um site e anúncio no Facebook, tá? Então, basicamente, é isso aí. É um modelo de negócio que você pode começar com pouquíssimo dinheiro, pode testar o negócio e um negócio com chance de faturamento muito alto. Na verdade, o termo correto seria um micronegócio, ele fala isso no livro. Eu quero te ensinar a montar um micronegócio. Um negócio talvez seja uma sorveteria, talvez seja um café, talvez seja um mercado. Um micronegócio talvez seja a venda de sorvetes para diabéticos, venda de pães sem glúten, ou seja, focado em um único produto. Quais as vantagens disso? Primeiro porque você acerta um público específico, então você não precisa investir tanto em mídia ou mesmo investir em ações, tá? Porque realmente o foco desse livro é começar um negócio com 100 reais. Você vai comprar um site hoje com 30 reais e os outros 70 reais você vai gastar em anúncio, porque o restante você tem tudo de graça. Você coloca, faz a divulgação, faz tudo, tudo, tudo de graça. Simplesmente essas pessoas precisam ir lá e comprar. E quando elas compram, você paga a comissão para elas, tá? Então é um livro super bacana, é um livro, né, eu demorei mais do que eu achei que eu demoraria para ler, porque eu vi o vídeo de uma indicação de um cara que disse que leu em dois dias e eu não consegui, eu demorei cinco, mas é um livro bem prático, tá? Ele mostra a forma de ganhar dinheiro no mundo hoje, propõe a forma de começar algo que você goste, começar algo que você possa trabalhar enquanto você viaja, começar algo que você pode trabalhar o quanto você quiser, te mostra como automatizar isso, como é que você consegue deixar isso no automático, te dar ideias de negócios e o livro é baseado em exemplos. Então ele mostra 50 exemplos de pessoas que começaram o negócio, desde aula de yoga, até venda de mapa, venda de desenho, venda de projeto, passeio de cavalo, então é bem interessante mesmo para quem está querendo começar um negócio e ou não sabe por onde começar ou não tem dinheiro para investir, tá? O livro então se chama A Startup de 100 Dólares, lê lá que está show de bola, tá bom? Se já leu, coloca embaixo no comentário e vê qual foi a ideia que você teve, se não leu ou está lendo algo ligado nesse sentido, coloca embaixo no comentário para a gente, dá uma curtida no vídeo para ajudar aí e vamos em frente, tá bom? Um grande abraço e até mais!